Não é a primeira vez que ela some, né? Mas agora é diferente. Eu fico uns dias lá em casa, eu tenho certeza que ela aparece num instante. Quero saber se vocês têm notícia da minha mãe. Você é a Sandra? Aham. A Sueli sumiu faz uma semana. Ela não vai falar nada? Você quer que eu fale? Posso fazer nada, vai na polícia, ué. Tô sem dinheiro. Quando você quer. Então. Sabe ligar, não? Tem que arrombar a porta da casa dos outros? Vai, desembucha. O que você tá fazendo aqui? Vai, senta aí. Jorge, pera um pouco. Senta aí. Tem um fio solto aqui, vou desligar. Você gosta de filmar os outros, né, Jorge? Que merda é essa, Jorge? Eu sei, pai. Quem é ela? Minha amiga. A Sandra me falou que você é gay. Se pudesse eu ir embora. Você ia pra onde? Pra onde, né? Carlos! Tem fome, minhas coidas! Eu só vi a sua vida. Eu só vou me a vida, sou arrombado. Você não viu o tanto que eu apanhei? As vezes eu acho que ela melhor assim. E ela não voltar mesmo. eu vou... Eu só vi a sua vida. Eu só vi a sua vida. Eu sei só quase. Eu sou eu queuciais. Eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado.